Olá, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um aspecto fascinante da vida da Igreja Católica, os carismas do Espírito Santo. O que são esses dons especiais e como eles contribuem para a missão da Igreja? Vamos descobrir juntos. Os carismas são dons especiais dados pelo Espírito Santo para ajudar a edificar a Igreja e servir aos outros. Eles são distintos dos dons do Espírito Santo recebido no batismo e na confirmação. Vamos entender o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre esses dons. O que são carismas, segundo o Catecismo da Igreja Católica? Os carismas são graças do Espírito Santo que, direto ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a edificação da Igreja, o bem dos homens e a necessidade do mundo. Os carismas são dons especiais do Espírito Santo, dados a indivíduos para o bem da Igreja, para a edificação da comunidade cristã. Esses dons são dados para fortalecer a missão da Igreja e ajudar os cristãos a viverem mais plenamente a sua vocação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 801, descreve Os carismas são diversos e incluem dons como a profecia, a cura, a capacidade de realizar milagres e outros sinais que servem para edificar a Igreja e ajudar seus membros na prática da vida cristã. Esses carismas manifestam a riqueza da graça divina e a presença do Espírito Santo na vida da Igreja. Qual é a função dos carismas? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 800, diz Os carismas contribuem para o crescimento da Igreja e ajudam a realizar a missão de Cristo no mundo. Eles são sinais da presença do Espírito Santo e manifestam a ação de Deus na vida da comunidade. Eles são dados para promover a unidade e o bem da Igreja, refletindo a diversidade e a riqueza da graça divina. Como os carismas se relacionam com a hierarquia da Igreja? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 803, descreve Os carismas não substituem a autoridade e o serviço dos pastores da Igreja. Eles são chamados a cooperar com a hierarquia e a servir à edificação da comunidade e à missão da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 800, diz O discernimento é necessário para garantir que os carismas sejam usados corretamente e não se desviem para práticas que não estejam de acordo com a missão da Igreja. O discernimento ajuda a garantir que os carismas contribuam para o bem da Igreja e a unidade da comunidade cristã. Em resumo, os carismas do Espírito Santo são dons especiais, dados para edificar a Igreja e servir aos outros. Eles manifestam a riqueza da graça divina e ajudam na missão da Igreja, sempre em harmonia com a hierarquia e a doutrina. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de comentar abaixo com suas perguntas ou sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, meus queridos!